O seu corpo foi composto de um ouro no cajado O seu corpo foi composto de um ouro no cajado Então veio eu dançando de um jeito, eu falei porra isso é perfeito E sua boca eu me deleito, no quarto e na sala a gente tem feito Virginiana sempre bate no peito, ela dá aula de conceito Impressionante, ela curte conceito, aí eu penso, isso é você leu Via conquista, deita no peito, sempre bonita, olha no espelho Fala que canta, só no chuveiro, a mulher certa, hoje eu creio A mais gata do Rio de Janeiro, ela curte o freestyleiro Na adolescência me mandava torpedo, hoje em dia eu whatsapp o dia inteiro O seu corpo foi composto de um ouro no cajado O seu corpo foi composto de um ouro no cajado Ela pega um sol, eu jogo na planta, sempre admirador do horizonte Eu me sinto bem, ouvindo o skank, tudo é relativo nesse mundo grande Meio paralelo, mas to confiante, to com tu na mira Falta um instante quando você tem quando o semblante O seu corpo foi composto de um ouro no cajado O seu corpo foi composto de um ouro no cajado Tenho disciplina, tudo direito, e na esquina tenho respeito Vem escutando o som do neio, quem não gosta de mim Dedo do meio do agir de mulher, isso é feio Você merece um soco no queixo, depois de um jab no meio do peito Pega sua bloca e te elimina O seu corpo foi composto de um ouro no cajado O seu corpo foi composto de um ouro no cajado O seu corpo foi composto de um ouro no cajado